Olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje nós estamos aqui mais uma vez para trazer para vocês uma receita muito deliciosa eu não sei se vocês têm uma dificuldade de fazer pão muita gente não gosta de fazer pão nunca fez na vida porque tem aquela dificuldade puxa massa estica massa espera e essa receita que eu trouxe para vocês receita diferenciada uma receita feita na batedeira vocês já fizeram pão na batedeira pois vamos aprender vou mostrar para vocês como é simples como é rápido e acima de tudo deliciosa mas antes eu quero pedir para vocês deixa o joinha aqui para nós se inscreve no nosso canal se você não foi inscrito e ative o sininho que toda vez que eu tiver receitas como essa gostosa simples e prática eu vim trazer para vocês deixe o joinha se você não foi inscrito se inscreve no nosso canal que isso ajuda bastante nosso trabalho muito obrigado por você estar nos assistindo sempre eu amo vocês agora vamos deixar de conversa partiu colocar a mão na massa gente agora vamos colocar aqui 250 ml de leite morno o leite tem que tá amor não muito quente vamos colocar duas colheres de açúcar de sopa vamos acrescentar um sachê 10 gramas de fermento biológico seco uma colher de sopa de óleo uma xícara de farinha de trigo a nossa xícara 250 ml e vamos colocar um ovo médio agora vamos bater essa mistura para ficar bem homogênea bem batida agora vou tirar aqui para misturar bem o fermento misturar bastante totalmente ficar bem misturadinho com essa massa para ficar todo aqui do lado misturar bastante bastante batendo novamente agora vamos colocar meia colher de chá de sal você pode estar colocando o sal a seu gosto bater e agora nós vamos acrescentar mais uma xícara de farinha de trigo nossa farinha de trigo a gente é sem fermento vamos tirar essa nossa peça vamos trocar pelo batedor de massa pesada esse daqui ó vamos bater bastante essa massa misturar bem deixar bater bastante aqui as laterais para ficar bem misturada do lado vamos dar mais uma batida e acrescentar mais uma xícara de farinha de trigo e vamos bater até essa massa desprender totalmente da forma ficar bem macia mas totalmente lisa mas vamos cobrir agora com um pano deixar no lugar bem quente por uns 30 minutos até essa massa crescer nossa massa já cresceu olha que linda que maravilha bem macia olha sem pregar nas mãos totalmente macia mas não gruda na mão olha desse jeito aqui é o ponto ideal da massa agora nós vamos abrir a nossa massa colocar aqui um pouquinho de farinha de trigo na pedra só para soltar muito pouco mesmo só para soltar para não grudar na pedra vamos estar abrindo aqui você vai modelar do seu jeito para que não tem balança gente não sabe o peso ideal a gente pode estar abrindo assim no manual só esticando a massa eu ensinar aqui para vocês um jeito prático para que não tem a balança mas se você tiver balança e quiser pesar cada pedaço para ficar totalmente igual você pode estar fazendo desse jeito aqui você corta os pedacinhos mais ou menos assim fica do seu jeito nosso pão você pode estar fazendo pão com a massa comprida você pode estar fazendo pão redondo como se fosse hambúrguer fica do seu gosto o modelo do seu pão quem faz é você vamos separar bem esses pedacinhos aqui deixar aqui separado vou mostrar para vocês como é que a gente vai modelar no caso eu vou fazer pães pequenos mas você como eu já disse faz do jeito que você achar melhor aqui pegar nosso rolo vamos abrir aqui sem ser muito fino mas também não pode ser muito grosso enrola só enrolar você não está aqui moldando do jeito que você quer pronto só isso aqui não tem não tem complicação gente ó muito fácil aqui está bem grudadozinho para não abrir essa parte você põe para baixo a nossa forma não precisa ser untada você coloca na forma sem untar aqui para quem não tem um rolo você pode estar abrindo assim na mão você vai modelando do jeito que você quer vai abrindo bem a massa e você enrola desse jeito aqui não tem mistério bem facinho você pode estar fazendo o seu pãozinho olha isso olha que maravilha olha tá vendo simples assim muito simples acima de fazer ó aqui gente a nossa massa eu dividi em pedaços mais pedaços porque ficou muito uma parte muito grossa então eu dividi mais um pouco e deu 10 pãezinhos aqui ó vamos botar para descansar mais 15 minutinhos e já eu levo no forno vamos aguardar um pouquinho olha como cresceu olha que lindo gente que maravilha olha vamos levar para o forno a 180 graus 25 a 30 minutos eu aqueci meu forno uns 5 minutinhos antes de colocar o nosso pãozinho vamos aguardar olha que lindo nosso pão totalmente macio olha só que beleza de pão gente vocês vão ver a massa desse pão estou passando aqui duas colheres de sopa de açúcar e duas colheres de sopa de água só para dar um brilho porque o nosso pão já está totalmente no ponto dando água na boca só para os dez compит Vul olha aí gente olha nosso pãozinho ficou pronto olha que maravilha que beleza de pão é uma massa muito fofinha olha aí só que muito muito macia, vocês façam aí na casa de vocês vocês vão amar, é uma receita bem prática eu fiz essa receita sem pesar deu aqui, rendeu 12 pãezinhos, mas você pode estar fazendo aí na casa de vocês, fazer o tamanho maior inteiro se você quiser, dois pães grandes, fica assim do seu gosto você faz do jeito que você quiser, pode fazer bolinha, fazer pão como se fosse pão pra hambúrguer, vai sair do seu jeito, contando que façam porque essa receita é muito prática muito fácil e acima de tudo deliciosa e pessoal deixem nos comentários o que vocês acharam e mandem mais receitinhas assim gostosas, fácil como essa pra que eu possa estar trazendo aqui no canal pra vocês um beijinho, tchau fiquem com Deus